Essa moda é boa demais E eu tô feliz demais de estar cantando ela com você aqui, viu? O prazer é todo meu Você é o cara Nós É nós Te amo Eu também te amo Obrigado pelo convite Deixe tudo como está Faz de conta que não vá Embora Se nós dois quem vai chorar Ninguém vai poder dizer Agora Amanhã é outro dia E quem tem essa mania de amar Igual a mim Por maior que seja a queda O amor jamais se entrega Quando chega o fim Não vou dizer Que a sua ausência não vai machucar E não vou morrer aos poucos ao te perder Que esse seu adeus não vai me derrubar Prefiro assim Do que ter você aqui nos braços meus Sonhando com alguém que não sou eu Amando quem não sou Querendo ouço em meu lugar Aí canta, mas canta de verdade Aô, vontade de passar o chifre no barranco Tiquinho, rapaz Arrebenta Fez de tudo como está Não precisa arrumar A casa Vai sem pressa de voltar Tem espaço pra soltar As suas asas Não lamente a nossa vida Se não foi tão colorida Como a gente imaginou Foi tão linda no começo Mas depois virou do avesso E tudo terminou Não vou dizer Que a tua ausência não vai machucar Que não vou morrer aos poucos ao te perder Que esse teu adeus não vai me derrubar Prefiro assim Do que ter você aqui nos braços meus Sonhando com alguém que não sou eu Amando quem não sou Querendo ouço em meu lugar Não vou dizer Que a tua ausência não vai machucar E que eu não vou morrer aos poucos ao te perder Que esse seu adeus não vai me derrubar Prefiro assim Prefiro assim Do que ter você aqui nos braços meus Sonhando com alguém que não sou eu Amando quem não sou Querendo ouço em meu lugar Pra cantar bonito assim Bruno do bem Esse é o cara Te amo meu irmão Esse é o cara Obrigado viu Obrigado 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 Eu imagino Muito bom estar com você Você é um ídolo Você é um ícone E você Não desmerecendo Os grandes cantores que temos no Brasil Você é a voz mais linda Obrigado De todas as horas Os seus olhos Os seus ouvidos Você é maravilhoso Obrigado Bom demais Tamo junto Obrigado Obrigado